Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou te pedir, por favor, compartilhe esse vídeo e fique até o final para você prestar atenção que as informações que eu trago para você são de extrema gravidade, é um assunto sério. A gente está lutando para poder adquirir direitos para os aposentados, pensionistas, para os beneficiários do INSS como um todo. Só que você já deve ter visto aquela frase que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. O governo federal editou uma medida provisória péssima, inconstitucional, horrível, que vai retirar ainda mais direitos de trabalhadores. Não bastasse aquela reforma da Previdência, não bastasse o Michel Temer ter feito um corte de investimentos no INSS, não bastasse o governo federal ter feito um bilhão, um milhão, bilhão de reais em cortes da Previdência, chancelado pelo Congresso Nacional que confirmou esse corte da Previdência, agora o governo vem te sangrar novamente. E a gente não pode ficar calado. Pessoal, olha só, o Antônio colocou esse comentário aqui. Doutor Sandro, bom dia. Comente a MP 1103 de 2022. Trata do auxílio-acidente, de benefícios como um todo. É o novo pente fino do INSS. Eu dei uma pesquisada aqui e vi que tem canais que já falaram sobre esse tema. e me dou meus parabéns a esses canais que falaram sobre esse tema, que levantaram a bandeira de forma coerente e contundente. Ah, se todos os canais falassem sobre esse tema e começassem a focar realmente no problema que é o aposentado. Parabéns para quem falou sobre esse tema. Eu vou assistir o vídeo. O que eu quero que vocês entendam? Essa MP, ela é inconstitucional. E eu já vou te dizer por quê. Ela dá poder ao INSS rever questões decididas na justiça. Então, se você tem o seu benefício definido por causa de um juiz, depois de anos de luta, ou tempos e tempos de luta, o INSS simplesmente vai poder rever isso. O argumento é sempre o mesmo. Vamos combater a corrupção. Diga-se, vamos combater o pobre sobre o argumento de corrupção. O Pente Fino vai retirar direitos e mais direitos. E eu vou explicar para você agora sobre a ótica dessa medida provisória. Vem comigo. É essa medida provisória. Eu queria que você prestasse atenção. Medida provisória 1113 de 20 de abril de 2022. Essa medida provisória foi editada pelo Sr. Presidente da República. Entenda. Com base no artigo 62 da Constituição da República, somente o Presidente da República pode editar uma medida provisória. Então, quando você chegar aqui com o seu político de estimação, fazendo defesas acaloradas do seu político de estimação, do seu mito, lembre-se que quem está retirando esses direitos dos aposentados, talvez possa ser o seu político de estimação. Essa medida provisória vem das mãos do Presidente. E se você analisar essa medida provisória, aqui, mais em específico, no artigo 101, ela fala o seguinte. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária. E pasmem, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente. Permanente, gente. E o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram a sua concessão ou manutenção. É irracional. É ilógico. É uma coisa assim... Idiota. Essa edição dessa medida provisória. É uma coisa sem rumo, sem era nem beira, a edição dessa medida provisória. Presta atenção. Você vai ser obrigado a ser submetido a um processo de reabilitação profissional prescrito e custeado. O artigo é falho, não dá para você entender direito se é INSS ou se é o segurado que vai custear. Dículo. Mas, ainda, tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue. Outra inconstitucionalidade dessa medida provisória. Ninguém será submetido a fazer qualquer tipo de tratamento compulsório. Uma pessoa que não quer se submeter a uma quimioterapia, ela vai ser obrigada a submeter a isso? Mesmo que tenha tratamentos paliativos, mesmo que ela esteja fazendo algum tipo de tratamento paliativo, algum outro tipo de tratamento que pode, sim, ter mesmos efeitos, quem vai definir é o médico do INSS o tratamento que essa pessoa tem que ter. Então, presta atenção no que eu estou te informando aqui. E eu estou questionando só um artigo. Só um artigo. E a gente vai bater em cima dessa tecla. E eu convoco aqui, inclusive, os canais que não gostam de mim, larga este lado, vai fazer alguma coisa útil pelo aposentado? Está na hora de você começar a mobilizar contra isso aqui. Preste atenção aos previdenciaristas. Está na hora de mobilizar sobre isso aqui. Eu estou comprando a bandeira. Isso aqui já vai estar exposto mediante alguns deputados. Isso aqui a gente vai tomar providências. A gente vai chamar isso aqui para o diálogo. Não dá para ficar assim. E a todos os canais que falaram desse tema, eu dou os meus parabéns. Realmente, vocês estão preocupados em trazer essa argumentação, essa narrativa ao debate. É isso que é bom. Presta atenção no tamanho da inconstitucionalidade. Aqui, ele vai submeter até quem já está em invalidez permanente, auxílio-acidente, que é uma medida indenizatória. A pensionista decorrente de aposentadoria por invalidez mediante laudo a se submeter a uma perícia, mesmo aquele que teve o benefício concedido por um juiz. Fala-se tanto contra o STF, né? Para você que está me assistindo aí, que bate tanto em cima do STF, é válido o INSS pegar uma decisão de um juiz e rasgar igual um papel de pão? Sem definição, sem valor nenhum? É válido? E vem aqui. Eu quero mostrar para você que defende essa aberração. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz o seguinte. No artigo 5º, inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada. Agora me vem o presidente da República com uma medida provisória, violar a coisa julgada, pegar a decisão, essa medida constitucional, as decisões do juiz e rasgar? Só na sanha, no intuito de deixar o pobre ainda mais pobre, sobre o argumento de combate à corrupção, vim aqui fazer terror contra o trabalhador aposentado. Você acha justo? Vem cá. Eu queria que você me dissesse, se você vê justiça nisso aqui. Eu queria que você me dissesse, se isso é correto. Você encontra hoje uma fila do INSS de 1,8 milhão de pessoas esperando. Estourou a greve do INSS. Com a greve do INSS, há o argumento de dar andamento aos processos, eles vêm e, de forma até coerente, libera o agendamento de perícias, não para ajudar o povo. Podia ter feito isso há muito tempo. Fez isso, porque houve os peritos do INSS de greve. E, embute um jabuti, onde você, que já está com a sua decisão transitada em julgado, você que aposentou por invalidez, permanente, o juiz deu, você brigou anos, agora o INSS te chama e fala, vem cá, vem cá. Você vai passar por uma perícia. Se você se recusar, suspende o seu benefício. Se você passar na perícia, o médico, o perito, vai ganhar 50, 60 reais para cancelar o seu benefício. É isso que o governo está fazendo. E você vai aplaudir de pé ou você vai se levantar contra isso? Então, eu já estou aqui informando que eu estou aderindo à luta por isso aqui. Você, aposentado e pensionista, realmente, você não precisa ir em Brasília. Mas a representatividade acontece lá dentro. A cobrança acontece lá dentro. E quando eu for à Brasília, esse vai ser um tema de discussão. A representatividade só acontece se alguém levantar essa voz lá dentro do Congresso Nacional. Não pense que não acontece de forma diferente. Algum deputado, algum senador tem que levantar essa bandeira e discutir, fazer reuniões, fazer audiências públicas, debater, chamar para briga em cima disso aqui. Você, que se diz patriota aí, que respeita a Constituição, vai aceitar alguém, seja a STF, seja a Presidente da República, pegar a sua Constituição, a sua Carta Maior e rasgar? Eu não vou aceitar. Parabéns a todos que estão engajados nessa luta aí contra essa medida provisória que é uma tremenda aberração. a Constituição.